No vídeo de hoje, vamos falar sobre nova M4, nova AWM e MK de 8 níveis no PUBG Mobile. Vem comigo, tropa! Salve, salve, rapaziada do YouTube! Quem não me conhece, sou o KMods, criador e stream de PUBG Mobile. Esse é um dos maiores canais de vazamentos do SA. Então, se vocês querem ficar por dentro de tudo que vai vir para o PUBG Mobile, esse é o canal certo, tá? Rapaziada, hoje vamos falar aqui sobre novas armas culpáveis que vão vir para o PUBG Mobile. A gente tem algumas aqui, tem muita novidade para você. Fica até o final para vocês não perderem nada, beleza? Primeira coisa que eu quero falar, rapaziada, é o sorteio que a gente está fazendo de 200.000. Lembrando que a gente já está em 45%. Primeiro comentário fixado, você consegue participar. Se você já está participando, aumenta a sua chance, faz aquela fezinha novamente e vamos para o vídeo. Rapaziada, a gente já tem aqui uns novos lobbies, tá? Vamos mostrar aqui para vocês mais ou menos. Temos esse lobby novo aqui, tá? Então, temos esse e esse outro lobby aqui que é relacionado ao evento. Pode ver que ali é algumas partes ali do evento, tá? Novo que vai vir. Ah, Luquinha, eu não sei que evento é esse. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o novo evento, tá? Se você não viu ainda, eu vou deixar no final desse vídeo, beleza? Então, Royal Pays A5. A gente já trouxe aqui também vídeo sobre esse passe. É um passezinho aqui. Que, na minha opinião, não foi tão bom assim, tá? Então, essa daqui é a roupa do nível 100. É que você pode trocar de cor dela ali. Pode fazer algumas mudanças. Eu não achei tão da hora esse passe aqui. Muita gente também não achou. Comentaram no vídeo anterior falando que não era um dos melhores ali. Mas, então, temos aqui o passezinho pra vocês, beleza? Tá aí. Nova esquizinha. Vamos ver ali como é que vai ser ali na nova atualização, beleza? Pode ver que tem aqui a panela ou o Pavel na mão dela ali já. Vou mostrar de novo pra vocês verem, ó. Vou mostrar aqui a foto inteira. Pode ver que ela tá com a panela ali na mão, ó. Que é a arma principal do passe, beleza? Então, pra quem não sabe, o passe vai vir com uma panela o Pavel, beleza? Então, tá aqui. Temos o Molotovzinho aqui no passe. Não vai ser ali dentro do passe. Você vai ter que comprar ali naquela lojinha que tem depois do passe. Então, bem fraco aqui esse passe, tá? Como vocês viram, a panelinha ali também tá ali. Aqui, rapaziada, a gente tem aqui a nova M4 aqui que vai vir, tá? Se vocês não viram essa M4, a gente já postou lá no nosso canal de transmissão do Instagram. Se você quiser entrar no último link da descrição, você fica informado sobre tudo em primeira mão. A gente sempre posta tudo em primeira mão. Então, inclusive, já postamos a suposta arma que vai vir na caixa premium. Você tá perdendo? Entra no canal de transmissão, último link da descrição. Então, pode ver aqui. É a nova M4zinha ali. Tem efeito de acerto ali. Eu não achei tão da hora assim, mas vamos ver como é que vai ser ali quando sair. É sempre que eles dão uma mudada ali quando saem as skins. Mas eu acho que tem M4s melhores que essa aqui. Talvez não seja um bom investimento ali, tá? Mas pra quem não vai pegar M4 ou não vai querer pegar Glacial, né? Pode ser que essa daqui seja uma boa opção pra você. Aí, ela é uma pegada ali meio roxa ali, com preto. Bacaninha, bacaninha, mas não é uma arma ali. Nossa, que arma top. Pelo menos pra mim, tá? Pode ver aí. É uma arma de oito níveis. Tem caixa de loot e momento glorioso, tá? Efeito de acerto também. Tem tudo bacaninha ali. Da hora demais, tá? Quem vai pegar a M4zinha nova aí, vai fazer a boa. Aqui, rapaziada, a gente tá com duas armas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? É... Que eu acho que não vai vir as duas armas em uma roleta só, tá? Então, a gente tem a M4 e tem duas roupas aqui. É... Essa outra roupa aqui é dessa... A WM aqui, tá? Então, temos a WM e uma M4 nova ali pra vir. Essa daqui provavelmente seja a roupa que vai vir com a WM, tá? Pode ver aí, é uma roupa feminina, tá? Então, talvez isso aqui seja a roupa que vai vir junto com a WM, tá? Pra quem não tem a WM, temos uma nova WM vindo. E eu achei, rapaziada, não sei se eu tô enganado, mas eu achei que a WM vai vir ali na pegada da múmia azul, tá? Pode ver aqui, ó. Ela tá meio que na pegada da múmia azul. Quero pedir desculpa pelo barulho aqui, mas estão fazendo construção aqui do lado. Então, acho que vai sair algum barulhinho no microfone, tá? Então, a gente pode ver aqui a WMzinha ali, ó. Temos a roupa aqui, tá? Que vai vir junto com a WM, tá? E temos a WM aqui. É uma arma ali de, acho que, oito níveis também. Não, sete níveis, tá? Então, pode ver, ó, que ela tá meio que naquela pegada da múmia azul. Claro que não é do mesmo jeito, mas pode ver a cor ali, um branco puxado por roxo, tá? Eu achei que tá na pegadazinha da múmia azul ali, mano. Eu achei, olha, ó. Ela já aqui na forma mais avançada, tá? Achei bem da hora essa WM aqui. Ela muda muito o design ali da arma. Muita gente não gosta disso. Muita gente gosta. Mas, estamos aí, a WMzinha nova aqui, é já no nível máximo, tá? Pode ver aí. Cheio da hora aqui, essa WM. Então, pra quem não tem a WM, é uma boa pra vocês. Também a gente tem uma M16 de cinco níveis. E ela tem Hit Effect. Não sei se tá bugado aqui, ó. Mas pode ver aqui, em cima da minha webcam, eliminação. E depois da eliminação aqui, ela tem Hit Effect. Será que vai ser a primeira arma de cinco níveis que vai ter efeito de acerto? Isso aqui é um ponto pra se ressaltar, tá? Bem interessante aqui esse ponto. Não sei se ela tá bugada aqui, mas pode ver ali que tem essa pegada. A Mini 14 também, também tá aqui, ó. Pode ver aqui. Ali, ó. É, tem ali eliminação, forma final, eliminação. Tem dois eliminações aqui. Eu acho que tá bugado isso aqui, tá, rapaziada? Acho que não vai ser assim. Não sei, mano. Mas tá aqui cinco níveis. E o último nível aqui é Hit Effect ali, mano. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano. Não sei se realmente vai vir ou se vai tá bugado ali e não vai vir, tá? Então, a gente tem aqui a MK14 de oito níveis. Aí, pra quem não sabe, a gente tem uma MK14, o Pavel. É, só temos uma também. É bem, ela é bem feia ali. A gente vai ter uma MK14 nova aqui de oito níveis com um aumento glorioso e tudo. Será que vai ser top essa MK? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser aí essa parte. Aqui a gente vai ter alguns emotes aqui. Deixa eu ver de novo. Alguns emotes aqui de graça pra você pegar com a G, tá? Então, na versão 3.0 aqui, você vai ter alguns emotes que você vai conseguir aqui resgatar com a G, tá? Eu não aconselho muito porque é melhor você pegar os materiais com a G, tá? Do que pegar um emute desse aqui. A gente vai ter também um Dacia novo, tá? O Pavel aqui, ó. Vamos ter um Dacia novo, o Pavel. E uma moto nova também. O Pavel de três níveis, beleza? Pra quem gosta desse tipo de carro, o Pavel ali, a gente vai ter dois novos agora pra vocês pegarem. Assim que sair, rapaziada, as skins aqui, formatos aqui, a gente vai trazer pra vocês lá no nosso canal de transmissão ou aqui no YouTube. Então, se vocês querem ficar por dentro de tudo, último link da descrição do nosso canal de transmissão lá no Instagram, beleza? A gente tem um grupo no WhatsApp também, mas o grupo tá cheio, tá? Tá com, acho que, 20 e poucas pessoas. 20 não, mil e vinte e poucas pessoas. Então, não cabe muita gente lá, beleza? A gente também tem algumas skins novas aqui. Se é pra galera ali que faz recargas. Eu acho que essa skin aqui é aquela skin de recargas, tá? Você faz recargas ali e vem ali as skins. E a gente tem um pequeno trailer aqui que eu não entendi muito bem como é. Outra coisa, a gente já tem ali a collab nova do PUBG Mobile. Eu postei ontem lá no grupo. A galera que tá no grupo aí, tá ligada, corre já. Eu achei bem fraca, tá? Achei bem fraca. Eu não vou postar aqui porque pode dar strike no canal, tá? Mas a gente já postou lá no nosso grupo. Eu achei que vai ser uma collab ali muito fraca, tá, rapaziada? Algumas pessoas vão gostar, principalmente as crianças ali que jogam. Mas a galera que é adulto ali, eu acho que não vai curtir muito a nova collab. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem concorrer a 200.000 C, primeiro comentário fixado. Lembrando, se você já participa, já participou, aumenta a sua chance. Compra mais números ali pra gente fechar a rifa e fazer o sorteio pra vocês. Lembrando que a gente tá em 45%. Será que a gente fecha esse ano ainda? Só você clicar aí, primeiro comentário fixado, fazer a boa. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Fui!